Onde estou? Ei, ei, perna de saracura Ei, ei, vem correndo com a perna dura Ei, ei, eu fico aqui na perna de saracura Ei, ei, vem correndo com a perna dura Vem correndo daqui, vem correndo de lá Vem correndo com o mel que eu volto não pegar Correndo daqui, vem de lá Com o mel que eu volto não pegar Tá dizendo, mano? Levanta a banca Mas é longe? Perna de saracura Ei, ei, perna de saracura Ei, ei, vem correndo com a perna dura Ei, ei, perna de saracura Ei, ei, vem correndo com a perna dura Vem correndo daqui, vem correndo de lá Vem correndo com o mel que eu volto não pegar Correndo daqui, vem correndo de lá Correndo com o mel que eu volto não pegar Ei, ei, perna de saracura Ei, ei, vem correndo com a perna dura Ei, ei, eu fico aqui na perna de saracura Ei, ei, vem correndo com a perna dura Vem correndo daqui, vem correndo de lá Vem correndo com o mel que eu volto não pegar Correndo daqui, de lá, não é o que eu vou te pegar Tô dizendo, mano, é matar a banca Mas aonde? Terra de Saracura Ei, ei, terra de Saracura Ei, ei, brincos no Campeonatura Ei, ei